Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do canal da Classe de Carros. Hoje eu apresento a vocês este belíssimo sedã, um veículo extremamente eficiente, com alta nota no mercado, avaliações em diversos fatores, sendo ele desempenho, conforto, segurança e tecnologia. Estamos falando de um Honda Civic na versão LX, motor 2.0 flex, ele é ano 2020, o veículo proporciona 155 cavalos de potência. Vamos aqui aos detalhes, veículo na cor cinza, acabamento cromado aos redores dos vidros, vem com câmera de ré, 4 pneus em estado zero, são pneus Pirelli, dê uma olhada aqui nos detalhes. Extremamente novos, acompanhado aqui com rodas de liga leve aro 17, o perfil do pneu é 215 barra 50. Deu uma olhada aqui nos detalhes, carro muito bem conservado, extremamente novo, acabamento cromado na grade dianteira, luz de condução diurna. Deu uma olhada no acabamento aqui, bem imponente na parte dianteira. Carro que expressa bastante esportividade, sem deixar de lado a tecnologia, o conforto e, claro, uma ótima segurança. Ele vem equipado com controle de tração e estabilidade, freios ABS, vetorização de torque. Lembrando que é um motor de 155 cavalos, extremamente eficiente para o uso diário. Ouça as viagens. Equipado com conjunto elétrico, acabamento dos bancos e da parte interna em geral é revestido em couro. Aqui você tem os vidros elétricos e automáticos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, retrovisores também elétricos, travas elétricas, incluindo o travamento central das portas, abertura interna do porta-malas, aqui o comando dos controles de estabilidade, computador de bordo. Vem com ajuste. Ajuste de altura do banco. Os bancos, eu mencionei que eram em couro, os bancos são em tecido, personalizado, o acabamento das portas, o acabamento geral é revestido em couro. Deu uma olhada nos detalhes dos bancos. Extremamente novos também. É um veículo que vem equipado com airbags frontais, laterais e cortina. Eu vou ligar ele aqui para vocês, meus amigos. Lembrando que é um Honda Civic na versão LX, 2.0 Flex, automático CVT, chave estilo canivete multifuncional. Quilometragem na tela do veículo. Ele tem o computador de bordo, que vem equipado também com monitoramento de pressão dos pneus. Você tem outros opcionais em relação ao consumo médio, consumo instantâneo no seu dia a dia. Tem fácil acesso aqui nesse botão, atrás do volante. Alguns opcionais do computador de bordo. A direção é elétrica, volante multifuncional. Do lado esquerdo vocês tem os comandos de som. Lado direito, comandos do piloto automático. Vocês tem uma multimídia integrada com conexão Bluetooth. E a câmera de ré também linkada nela. Ar-condicionado digital, ar-quente, desembaçador. Câmbio CVT de 7 velocidades. Câmbio extremamente eficiente, dos melhores câmbios que a gente tem no mercado. Aqui você tem o modo econômico. Freio de mão eletrônico. Aqui você tem o brake hold. Porta copos. Apoiador de braço, também revestido em couro. Aqui porta objetos. Carro completíssimo. Você que procura um sedã de extrema qualidade para o seu dia a dia, para as suas viagens. Aqui temos um Honda Civic LX 2.0, ano 2020. É um veículo de particular que está entrando em nossa modalidade chamada Direct. É um sistema de facilitador de negócios com toda a assessoria da Classific Carros. Então, para você que tem um veículo para troca, queira financiar ou enviar uma proposta, entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665. Vamos aqui a mais detalhes. Vou mostrar o pneu aqui da parte dianteira. Pneus extremamente novos. Vamos aqui a parte dos passageiros agora. É um carro que traz um bom distanciamento entre eixos, confortando bem cinco pessoas, oferecendo cintos de três pontos e encostos de cabeça para todos os ocupantes. Entradas Isofix. Meus amigos, para você que quer saber o preço desse carro, quer conferir as fotos, obter mais detalhes e informações, o nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa. Lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores. A abertura do porta-malas pode ser feita pela chave ou na parte interna, na porta do motorista. Outro grande trunfo desse sedã é o excelente espaço interno traseiro. Proporciona 525 litros. Extremamente grande o porta-malas. Possui step, ferramentas em ordem. Veículo totalmente íntegro. Lembrando que em nossa modalidade direct é venda de particular para particular, com total assessoria da Classific Carros. O veículo vai documentado, perícia cautelar inclusa. Então você que está procurando um sedã, venha conferir esse Civic LX 2.0 Flex automático, ano 2020. Está à venda aqui na Classific Carros, Rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas. Telefone 19-3243-6665. É, meus amigos, essa é a Classific Carros. Me gostando de veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem! Vem!